Aliás, um homem foi encontrado morto, hein? Foi encontrado morto, o corpo dele estava, sabe onde? Num carrinho de supermercado. Só que o carrinho não estava no supermercado, estava no meio da rua. A polícia lá de Minas, ó, agindo nesse caso. Segundo a polícia, no corpo do homem havia marcas de violência. Tá aí a imagem, ó. A vítima seria um morador em situação de rua. Mas veja comigo, será, hein? Será que foi um outro morador de rua que acabou executando ele? Foi uma outra pessoa, qual a rixa por trás, hein? A gente já viu tantos casos aqui, desde o envenenamento a moradores de rua, comateando fogo, tantos casos, hein? Na última semana que a gente trouxe também, me lembro, me recordo aqui. Mas esse que chega agora, coloca no ar, VT! Uma cena inusitada chama atenção aqui no centro de Belo Horizonte, numa das principais avenidas, a Avenida Afonso Pena. Você pode ver, há várias viaturas aqui no local. E logo aqui à frente, esse ponto isolado, onde o corpo de um homem foi encontrado. Nós recebemos uma ligação do 190, dando conta de que dois indivíduos, aparentemente do sexo masculino, estavam empurrando um carrinho de compras e o abandonaram aqui na Afonso Pena. A equipe do SAMU esteve no local, constatou que se trata de um corpo com sinais de violência. A vítima estava de shorts listrados e sem camisa. O corpo foi enrolado em um lençol, por baixo do cobertor. No bolso do homem assassinado, foram encontrados três pinos de cocaína vazios. Segundo os peritos da Polícia Civil, a vítima, que não portava documentos de identificação, pode ter sido atingida por pedradas, pauladas, barra de ferro ou uma faca. Um dos andarilhos que dormia na calçada disse que não viu briga por aqui. Na realidade, isso foi uma desoba, que aquele não morreu, não. As imagens das câmeras do olho vivo da Rua da Bahia flagraram parte do trajeto feito pelos suspeitos com o carrinho de compras e levaram a Polícia Civil às proximidades da Praça da Estação. Até agora, ninguém foi preso.